E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo com vocês e bom, galera, vocês sabem que eu não fui no show do BTS E bom, a gente vai nesse vídeo aqui reagindo aos melhores momentos do show do BTS Vi já alguns momentos no Instagram, mas pode ser que eu não tenha visto todos e pode ser que você também não tenha visto todos Mas antes disso, deixa eu mostrar pra vocês, gente, olha o que chegou Chegou a minha blusa, né, do Jimin Vocês viram o que eu comprei naquele vídeo lá na loja McBlack Essa blusa linda e maravilhosa e ela chegou, então por causa disso eu vou deixar o link aí na descrição Pra vocês poderem estar lá fazendo as suas compras e usei meu cupom de desconto Porque muita gente falou lá no Instagram que dá um descontinho bem legal Então usa lá, Sasha 5, se você for comprar qualquer coisa eu recomendo a loja porque realmente chega Peraí que eu vou vestir aqui a blusa e... Duas horas depois Olha que blusa top, bom, vamos lá, né, vamos ver esses melhores momentos aí do show do BTS aqui no Brasil Que infelizmente eu não fui dinheiro Vou assistir os melhores momentos no BTS União Então, o canal tá aí, depois vocês vão lá e se inscrevam lá Porque parece que tem sempre lá momentos tops do BTS nesse canal Vamos ver Aí, ó, e tem gente que fala que o Suga não é brincalhão É verdade Lá, rolou até o momento do Suga, parece que é o J-Hope Eu não tô conseguindo ver daqui direito, tá meio embaçado Mas eu acho que é o Suga e o J-Hope mandando um sambinha ali brasileiro E grita O velho, ah não, eu queria ter ido, velho Como que eu perdi isso, velho? Perdi um dos maiores momentos do Brasil, cara Gente que nem nunca ouviu falar em K-Pop tava comentando sobre esse show Porque foi muito massa, velho As ARMYs se reuniram ali, concentraram e fizeram uma grande festa, cara Não, vai falar que ele jogou essa flor pras ARMYs Não sei Ah Pru, 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 pru Eeeeeee Uma pompinha bateu o palco, velho E a galera... A galera já... Já manda, já manda bem Hahahaha Isso foi no final do show? Acho que deve ter sido no final do show, tá com o cara, né? Nossa senhora... Eu faço ideia e emoção que deve ter sido esse show Eu não quis nem acompanhar a live, eu vi que teve alguns canais Se eu não me engano o Pedrugo fez E se eu não me engano também a Midori fez live Mas eu não quis ver porque eu ia ficar muito na bad, cara Então eu preferi nem assistir pra não ficar na bad Isso aí já deve estar com cara de ter sido no outro dia, né? Nossa, olha que massa, cara Eu estou ficando na bad aqui, cara Por que eu não fui? E aí Onde foi, Fandasco? Juntos e Tchalo Now Juntos e Tchalo Now Velho então ele andou assistindo memes antes de ir para o show eu fiquei imaginando tadinhos deve ter sofrido demais porque o português é uma das línguas mais difíceis do mundo nem o coreano consegue ser tão difícil quanto o português e eles foram lá e aprenderam a falar para conseguir comunicar pelo menos um pouquinho com os fãs é verdade que é isso que o tobogão gigante no palco nossa velho que showzão eu tô tentando identificar a música parece que aquela eu não entendi o que ele falou esse show tinha que ter se televisionado o cara às vezes não nossa desse boveta galera deve ter infartado eu acho que ele tinha alguma gradezinha né para para proteger óbvio senão as meninas joga ele para dentro ali ahahahah cara velho j-hope é muito massa velho j-hooope óbvio e aí tinha um tradutor quando eles falavam tinha um tradutor que não legal 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 e aí todo mundo poderia interagir e entender agora todas as peças se encaixaram o cara eu fui imaginando a cabeça de uma pessoa dessa ter tanto fã cara imagina você tá tipo no outro lado do mundo você tá a quilômetros e quilômetros da sua casa e você consegue juntar tanta gente Pra gente ver, velho, deve ser sinistra a sensação, cara Eu só não fui realmente porque eu não tinha condições Se eu tivesse, com certeza eu teria ido Espero eu em 2020 Poder ter condições de ir, né Vamos ver se até lá o canal nem vai Que o canal explode assim E aí eu vou ter condição de ir Mas galera E aí, vocês foram ou não foram? Deixa aí nos comentários que eu quero saber quem foi e quem não foi desse show Até o próximo vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações Eu vou ficando por aqui, em breve teremos vídeos Quase todos os dias, eu sei que eu já prometi isso várias vezes Mas agora é sério, tá tudo sendo organizado E eu tenho certeza que vocês vão curtir o que vem por aí Eu vou ficando por aqui, falou, falou Falou, falou, tchau